Muito bem, estamos com o prefeito Jerry Macanhã, nos encaminhando a Santa Bárbara, distrito de São Valentim do Sul. Vejo, senhores, a solidão da rodovia. É claro que o reflexo está lá na ponte, que foi totalmente destruída, mas isso também está destruindo parte da economia e da ligação como ponto de referência desta toda da nossa região com o Pento Gonçalves. Prefeito Jerry, triste ver essa cena e nós vamos até a ponte agora. É uma cena triste, lamentável, os eventos ocorridos nunca mais vistos aqui em nossa região. Nós estamos batalhando por nossa ponte. Ontem, inclusive, estivemos no Corpo Alegre, com as autoridades que possam nos ajudar. Precisamos da ajuda de todos para a reconstrução da ponte ou um paliativo, uma balsa, outro transporte, porque assim fica difícil. O comércio vai morrer, a indústria vai ter dificuldade, o agricultor não tem como escoar os produtos. Então, a situação é bastante delicada. Prefeito, e também tivemos desmoronamento, parte da Sábado Vida, a 431, né? Exatamente. Logo, logo chegaremos ao local aqui. Houve uma parte aí que cedeu, mas me parece que não são muitos estragos. Mas temos que resolver também isso. E já foi colocado por Dair essa situação da rodovia. O governador ontem falou, e estive atentamente escutando, disse que essa aqui, a nossa ponte aqui de Santa Bárbara, é uma das prioridades, prefeito. Aqui está o trecho que o prefeito se referia, desmoronou, que vai ter que ser refeita essa parte do trecho. O governador disse que é prioridade. E é uma ponte que não é só de São Valentim, é uma ponte de toda a região, começando lá por Serafina Correia. Exatamente. São duas prioridades. A nossa ponte é a ponte de Nova Roma, que liga a Farropilha. Que bom que o governo do estado está sensível com o nosso município, com a nossa região, porque por aqui passa o transporte sanitário de Guaporé, passa os estudantes que fazem faculdade em Bento, passa 80% da produção de uva, de toda a região. Então, é uma via importantíssima. E é um referencial de saúde, né? Tem nem dúvida. O município de Guaporé, por exemplo, utilizava essa ponte para o transporte sanitário até Caxias do Sul. E uma situação também, prefeito, que a gente tem que lamentar, é o comércio aqui de Santa Bárbara. Temos aqui o mercado, uma fruteira, que depende também dos transigúntes. Nós temos o posto de gasolina aqui, que é claro, que abastece em São Valentim e o distrito, mas não tem movimento na rodovia. E nós temos um empresário que fez um grande investimento aqui, que é o armazém, que fica também... Deixa eu dar uma... Chegando no armazém aqui, ó. Ele é sempre lotado, prefeito. Olha aí, ó. É verdade. Entregue, entregue ao vazio, o posto também, a economia de São Valentim, tudo vai mudar aqui até a construção dessa ponte. É verdade. O comércio vai sofrer, a indústria, enfim, o posto de combustível aí não vai ter movimento, o armazém que estava sempre lotado quando tínhamos a ponte também vai ser prejudicado. Enfim, todo o comércio vai ser uma diminuição incrível de 95% do movimento. Aí gera perda na economia, gera desemprego e uma coisa associa a outra, né, prefeito? É verdade. O PIB encolhe e sem PIB a gente não consegue fazer os investimentos necessários. A gente veio até São Valentim do Sul para conversarmos com o prefeito Jair Macanhã, um homem defensor árduo dos interesses da economia de São Valentim do Sul e a gente vê essa região de Santa Bárbara totalmente devastada e a nossa economia comprometida, perdas humanas, perdas emotivas, perdas sociais, perdas econômicas. Prefeito, que tristeza ver isso aqui. Bom dia. Bom dia, amigos da Liberal. Muito triste, um fenômeno nunca visto por aqui. Graças a Deus não tivemos vítimas. Tivemos pessoas desalojadas que já estão em abrigo, abrigo seguro. Foram 21 pessoas? 21 pessoas. 21 pessoas. E nove residências. Mas um fator importante é a ponte. A enxurrada levou a ponte de Santa Bárbara, uma ponte histórica, construída há mais de 60 anos. E estamos na luta agora para restabelecer a travessia do rio, porque a nossa região é muito afetada pela falta dessa ponte. Bento, Caxias, Canela, Gramado, Garibaldi, Barbosa, enfim, toda a região precisa dessa ponte, inclusive o moroturismo. E nós estamos incansadamente buscando junto ao governo do estado uma solução rápida para essa travessia. O prefeito, o Elson Antônio está filmando, filmou a ponte, ali era para ser um açougue, era para ser um restaurante. Ali está outra residência de alto padrão. Isso virou tudo ruína. Tudo ruína. Virou tudo ruína. As forças das águas foram, assim, fenomenal. Cada hora subia quatro metros o rio, né? Coisa nunca vista que, nas outras enchentes, o que era registrado era um metro por hora. Essa, quatro metros. E, prefeito, nós conversávamos aqui também, na vinda, e falávamos a respeito de uma ponte sem burocracia. A si mesmo sem burocracia, acredita-se que, no mínimo, um ano, um ano e meio para fazer essa ponte. Exatamente. Falamos ontem com o diretor-geral do Dairi, com o Costela, que é o secretário dos transportes. Mesmo desburacatizando tudo, vai levar no mínimo um ano. É por isso que a gente pediu, certo? Uma balsa ou uma forma alternativa de travessia. Então, o governo do estado está procurando alguém que se dispõe a vir e como trazer essa balsa, porque, normalmente, as balsas vêm pelo rio. E, aqui, nós temos pontes, nós temos usinas, enfim. Pode vir pelo transporte terrestre, através do exército, enfim. Mas, a primeira coisa é encontrar a balsa e procurar alguém que venha utilizar esses serviços aqui. E uma situação, prefeito, que todo mundo diz, ah, e quando baixa o rio que vem o pedregulho, aí é outra situação. Aí, para. É outra situação que vai ser avaliado pelo estado, a possibilidade dessa balsa, né? O prefeito Welson, aqui, por exemplo, nós temos aqui os pilares da ponte, ó. Parece que a natureza fosse uma folha de papel, né? Retorceu. Olha, é puro concreto e ferro, prefeito. É verdade. Coisa inimaginável. Um filme, né? É um filme de terror. Filme de terror. A gente via aquilo e parecia que só em Hollywood, né? É verdade. Mas, aqui no município, tivemos muitas pessoas solidárias. Hoje, está restabelecido água e luz para quem foi atingido. Mas, é uma tristeza, né? A economia depende. Temos a safra da uva agora, em janeiro, e não temos, até agora, nenhuma alternativa para o escoamento dela, porque 80% da safra da uva vai para a região de Bento. Aí, pensa, ah, mas tem, daí, para ir para o Veranópolis, sabe? O problema é que vai encarecer tudo. Tudo vai encarecer e o produtor vai ganhar menos e o consumidor vai pagar mais. Exatamente. Principalmente o frete, né? O frete vai engolir o... A logística, né? Exatamente. O frete vai engolir o lucro, o lucro da safra. Então, temos uma alternativa da ponte sobre o Rio Carreiro, entre dois lajados de Cotiporã, certo? Que tem de 60 metros, que também o Tiago Grando e o prefeito de Cotiporã, Osardo, estão empenhados em fazer com que, talvez, o exército possa construir aquela ponte que é intermunicipal. É a opção mais viável, né? Aí, diminui em 50 quilômetros à volta, né? Vamos ver. Estamos trabalhando juntos, parceria com Guaporé, com Bento, com os lajados, o Spasiano, para as duas pontes, né? Primordial é essa, o governador falou que são duas primordiais, essa de 448, lá de Nova Roma, a Farropilha, e essa, nossa, de Santa Bárbara, a Bento. Tomara que realmente seja assim, porque precisamos. O povo que está sofrendo, o comércio está enfraquecendo e vai enfraquecer ainda mais. A indústria também utilizar essa ponte para a região da Serra. Então, estamos tristes, mas trabalhando. E esperamos que a comunidade nos ajude e entenda toda essa sistemática. Claro que nada é bom disso tudo, mas a notícia positiva, em meio a esse desastre, que não tinha nenhuma perda humana aqui em Santa Bárbara. Exatamente. Olhamos para Mussum, Roca Salles, uma tristeza, as cidades foram destruídas, os centros, principalmente, Arroio do Meio. Enfim, muita dificuldade, teve muita ajuda humanitária. O povo gaúcho está de parabéns, certo? Pela ajuda, pela compreensão. Nunca se viu tanta roupa, calçados, comida, nesses locais mais atingidos. Então, estamos batalhando. Solidariedade humana, né, Bruno? Exatamente, solidariedade humana. E estamos aqui. Eu peço que a comunidade compreenda, certo? Tudo é demorado num país que tem muita burocracia, mas estamos aqui lutando. Falamos com o governador na sexta, em Bento, falamos com o diretor do Dair e o Juvir Costela ontem, falamos com o vice-governador, anteontem, em Encantado, que o gabinete dele está instalado ali em Encantado. E estamos unindo esforços com parlamentares, tribunal de contas, enfim, todos que possam nos ajudar. E a imprensa também pode nos ajudar, porque... Fazer pressão, né? Fazer pressão. Porque nós precisamos dessa ponte. É uma questão de agora de... Como é que é um rico para a economia? É arrumando essa ponte. Exatamente. Não tem outra alternativa. E em épocas difíceis... E fique bem claro, prefeito, para quem está nos acompanhando, o senhor está fazendo tudo o que pode. Pressionando, apresentando laudos, forçando, buscando forças políticas, forças empresariais para que se resolva o problema. E não falta empenho, né? Exatamente. Nós tínhamos uma câmara em estrada pelo município aqui e... De monitoramento. De monitoramento e é ligada à Polícia Federal de Bento e à Polícia Civil. Então, já solicitamos o fluxo de veículos, certo? Que passaram por essa ponte. Porque é um dado importante, certo? Estatístico. Para demonstrar para a população, para o governo do Estado, a importância dessa ponte. Seguramente passavam mais de 2 mil veículos por dia aqui. Prefeito, força e parabéns pelo seu trabalho e continue assim. Muito obrigado, amigos da Liberal, e nos ajudem. Vamos tocando. Prefeito Jair Macanhã, de São Valentim do Sul, aqui em Santa Bárbara, distrito de São Valentim, falando conosco sobre causas, efeitos e consequências desta questão que acabou dizimando, acabando aqui com o distrito, a parte baixa do distrito. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Música 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 Música